Como é que foi a tua vinda pra São Paulo, senhora? Como é que foi a tua... Por que que cê veio? Cê já fazia comédia lá? Melhor, vamos do começo. Como foi o começo da tua história na comédia? A comédia, eu era gaçondo... Um brinde, um brinde, um brinde. Um brinde, que nunca serve a fonte e pontilagem. Isso aí. Jamais. Um brinde com água. Meu Deus. É, é, desculpa. Que é natural. Fica tranquilo. Tô com colesterol alto, então tô segurando minha onda. Quer comprar um remo? Não, não. É, eu vou comprar um... Vou comprar um desconto daqui a uns dias aí. Ok. Eu comecei como garçom no Curitiba Comedy, né? Garçom em barman, fazia todos os trampos. Lá em Curitiba? Como cê foi pra lá? Cara, eu... Eu acho que era muito doido, porque... Eu vi com a passagem do amigo meu, Flávio. Tipo Titanic. Só que de ônibus. E aí o cara tinha um emprego pra trabalhar em Londrina, no Paraná, e ele não conseguia vir na época. E na época com 18 anos, fudido. E precisando trampar, e eu falei... Ele falou, cara, eu tenho um emprego pra trabalhar em Londrina. Emprego de? Mascate. Pra vender... Sabe mascate vender coisa na rua? Sim. Vendedor de rede, panela, essas coisas. Sim, sim, sim. E aí eu falei, eu vou. Só que eu achava que Londrina era uma cidade no Paraná. No Ceará. Eu achava que Londrina era ali na região. Perto de Fortaleza, perto de Calcaia. E não era. Era no Paraná. E você só foi saber disso dentro do ônibus? Eu soube quando ele me deu a passagem. Que daí ele me deu a passagem e 175 reais. Aí quando ele me deu a passagem, aí eu olhei e falei... Flávio, é governador Valadares, cara. Minas. E eu tenho a quinta série. Eu sei que governador Valadares é Minas. Aí ele falou, então Londrina é no Paraná. Eu falei, não, você tá maluco? Eu não conheço ninguém lá. Ele falou, cara, agora você vai. Porque o cara já mandou o dinheiro da passagem. Aí tá aqui mais 175 reais pra você comprar a passagem de Minas pra Londrina. De ônibus. E era tudo que você tinha? Tudo que eu tinha. Aí me deram uma sacola laranja e uma sacola de banana. Tipo, 10 laranjas, 8 bananas lá. E te vira. Pau dentro. E aí um telefone de contato pra eu chegar em Londrina e ligar pro cara. Que tinha uma casa com vários nordestinos trabalhando pra ele. Quantas horas de viagem? Quatro dias, quase. Três dias, três noites. Pau dentro. E aí você chega lá moído. Chego lá moído, com fome, fudido. As bananas e a laranja acabou na três, duas horas. Não, apodreceu na Bahia. Chego na Bahia, tava tudo podre, preto. Sempre que eu pus uma sacola, eu guardei. E aí o ônibus não tinha condicionado. Então aquilo feve, cozinha a banana. Interessante essa fragrância de banana no ar aqui do ônibus, né? E aí tipo, eu economizando a banana e sem dinheiro. E aí comendo que eu cheguei na Bahia tava preta, laranja, pô, de um cabaré. E aí tipo assim, eu falei, cara vou esperar alguém descer do ônibus e comer e trazer a marmita que eu vou atrás e peço um pedaço de um lanche, peço um pouco da marmita. Mas ninguém comia. Ninguém. Assim, tipo, um dia e meio entra essa na Bahia, todo mundo... Ninguém desce pra almoçar nesse lugar, gente. Todo mundo fodido, assim. A galera, todo mundo... Aí cheguei em Governador Valadares, Minas, comprei a passagem... Não dava nem pra gastar um pouquinho disso aqui pra comprar um salgadinho, nada disso? A passagem, ele me deu 175 reais. Cheguei em Minas, fui comprar a passagem em Valadares, era 172. Sabava 3 reais. Aí eu pensei, compro misto quente ou uma carteira de plaza? Longo. Aposto que foi no plaza, né? Opa. Dura mais, né? O misto quente vai que... Foi. Porra. Cigarrinho, você fuma. Passa fome. Dá aquela tonteira. É. Você fica tonto, passa fome. Dorme. É. Porra, aí... E... Encontrei uma senhora... De plaza, hein? Plaza, longo. Pau, é 3 reais a carteira na época. Porra, já fumando, vi tonto, sentado. Fiquei com fome. Fome. E uma senhora me deu comida de Valadares até Londrina. Uma senhora comprou lá 3 marmitex pra mim e me deu. A senhora de dentro do ônibus? De dentro do ônibus. Tá, entendi. Que Deus abençoe essa mulher. Já procurou essa mulher pra caralho. Nunca achei ela, assim. Nunca acho mais. Não, era Londrina. Se alguém... Todo programa que eu vou, eu falo. Se alguém achar essa mulher de Londrina que me deu a comida aí... Entendi. Eu era o menino que vinha do Nordeste. A senhora me deu 3 marmitex. Procurei eu. Ela com certeza deve estar pensando... Mas eu não quero nem olhar aquele filho da puta porque na última hora de viagem eu descobri que ele era o desgraçado das bananas podre. É. E aí quando chegou em Londrina... Fedeu o ônibus inteiro com aquela merda. Agora quer que eu vá dar um alô pra ele? Pois é. Chegou em Londrina e me deu o cartão de telefone pra eu ligar pros caba. Ainda pros caba e me buscam. 4 horas da manhã eu cheguei em Londrina. Regata, frio. Regata, sabe? De short. China, havaiano. Todo cagado. Com a sacola. Aí vi os mendigos dormindo assim na rodovia que tem uns bebum. Eu falei, vou virar um desse. Porque na hora você desaba, doido. É. Você fala, tô fudido. Não tem dinheiro pra voltar pra casa. Fudeu. Aí o cara veio me buscar e eu fui morar numa casa com vários no meu destino. Oito caras. Tudo assassino já. Que tinha matado gente. Os caras. Tudo muito doidos, cara. Os caras matavam gente lá no Pernambuco e vinham pra Londrina. Pra... Assassino mesmo? Assassino mesmo. Os caba tudo com revólver. Tipo, os caras matem não sei quem. Matem não sei quem. E falando ainda. Falava. Eu morei com um cara que matou irmão. Não, mas tem irmão que atrapalha mesmo. Pô, mas sei lá. Tem irmão que faz um negócio muito. É foda. É foda. Pô, mas é foda pra caralho. E eu tinha que mentir que eu matei gente também, né? O que você falava? Qual era a tua história? Não, porque aqui, ó. Nós estávamos lá. Aham. Os caras, tipo, de vez em quando se desentendia. Aham. O que acontece? Nós trabalhava... Era oito caras. Então, quatro carros. Quatro saveiros. Aí dividia. Londrina, Pucarana, Rolândia. Aí as duas equipes. As equipes. Aí ia vender coisas na rua. Aí se encontrava de noite. Os assassinos eram da equipe de venda também? Sim. Eram os motoristas. Tá. E aí morava todo mundo junto. E aí, cara, a gente, quando a gente voltava, vinha com os caras se desentendia na casa. Tipo, por causa de um feijão que deixou duro. Por causa do negócio. E aí os caras bebiam uns vermulti, muito doido. E não era uma teta. Era uma teta entre assassinos, né? Exato. E aí eu comecei a ganhar confiança da galera que eu lavava roupa pra eles. Tipo, ô, minha folga. Eu vou lavar roupa. Tem roupa suja, cara? Dá pra nós. Lavar roupa dos caras. Faziam as comidas. Até um dia que o cara quis amassar a minha cara com uma panela de pressão. Porque eu deixei o feijão duro. O cara falou, porra, eu vou... Tá louco, deixa o feijão duro, cara? Aí eu falei, ô, velho, desculpa. Aí o cara, não, eu vou amassar essa panela na sua cara. E eu lá. Aí viu os caras, falou, não, tá maluco, velho. O cara lava a nossa roupa, bicho. Matou no cara, não, não sei o que. Os caras aí, eu falei, ó, velho, pode vir, mano. Eu já matei uns 12. Aí os caras, como assim? Eu falei, claro, você sabe atirar. Eu falei, meu negócio é na faca, cara. Eu cometei o coração na ponta da faca, filha da puta. Aí crescia, veio já mais uns quatro, assim. Aí o cara abaixou a poeira. Por causa do feijão duro. Quase me mataram com a panela de pressão. Mas é que tem feijão que realmente chateia, gente. Ah, gente, mas pelo amor de Deus, faz um arroz, cara. Porra, feijão, cara. Os caras acreditaram que você matou? Cara, porra nenhuma, cara. Eu pesava... Não acreditaram, né? Não, eu tinha 18 anos, apesar de 20 quilos molhados. Os caras, tudo... Os butamortes armados. Não acredita, né? Se você falar que matou alguém, eu não acredito, cara. Não, eu tenho a cara... Eu tenho a cara de otário. Eu tenho a cara de otário. Você mata ninguém, seu bosta. É verdade. Eu não sei se eu acreditaria que você matou 12, não. Não, na faca ainda. Não, não. Eu acreditava... Se ficar em fileira, eu não mato. Se ficar em fileira parada, eu não consigo, não. Cara, no chão. Não. Me mata. Cara, não vai dar. Não tenho força, não tá atravessando aqui. Não, vou jogar pra cima. Se cair, caiu aí, ó. É, isso aí. Ai, é. E aí, como é que você saiu dessa? E a comédia apareceu como, cara? Apareceu quando eu fui trabalhar no Curitiba Comedy de Igaçó. Isso já em Curitiba. Já em Curitiba. Você foi de Londrina pra Curitiba. Trabalhar com a mesma gangue. Você já contou essa história muito em podcast? Ou eu tô te fazendo contar as mesmas histórias? Não, é o terceiro podcast que eu vi, hein? Ah... Daí fui... Já contou essa história nos outros? Ah, foda-se. Conta aí que tá boa a história. Aí fui pra... Curitiba, isso. Com a mesma gangue de assassinos. Ah, então era... Aí viram uma... Tipo, os Backstreet Boys da Morte. É. Porque andava todo mundo junto fazendo coreografia. Exatamente. E cada vez importava mais gente do Nordeste. E aí abandonaram o negócio de venda... Ficou em Londrina. O cara abriu franquias, meu amigo. Ah... Negócio que ele foi organizado. Abriu franquias. Aí ficou a equipe em Londrina e foi a equipe pra Curitiba. Mas era um trabalho... Ah... Formal, assim? Ou tinha aquela coisa os caras ficavam com o teu RG... Não. Controlavam... Trabalho meio escravo, assim? Não, não. Era 360 reais o salário por mês. Tá. E mais... Porcentagem do que você vendia. Eu acompanhei uma galera que veio do Nordeste pra cá pra trabalhar em obra. A primeira coisa que os caras fazem é tirar RG, tirar CPF. Você fica à mercê deles. Você não tem como voltar pra casa porque você não tem dinheiro pra passagem. Você trabalha, mas em compensação na hora que você tem que comprar uma luva ou uma pá eles tiram do teu dinheiro e você vai ficando ali. Então, mas é que daí... Pra pagar a conta. Sim, óbvio. Isso existe muito mas ninguém ia tomar documento de uns assassinos. É, não. Não é uma boidinha. Ainda mais o meu que matei 12 pessoas. Não, você? Imagina. Fudido, cara. Homem que atira faca e mata... Faço tendel com a faca. Me respeito. Rambo, chupa meus ovos. É. E aí fui pra Curitiba conheci uma senhora casei com uma senhora lá. Uma senhora? De idade. De idade, obviamente. Quantos anos tinha a senhora? Hoje a senhora. Na época não era tanto. Ela tinha 39 e eu tinha 18. 19 anos. Ela é mais velha que eu. 20 anos. Eu tinha 19, ela era 39. Como que surgiu esse relacionamento na tua vida? Cara, eu era muito... Não, vamos lá. Isso eu nunca contei, cara. Eu fiquei curioso aqui. Olha, eu era amigo da filha dela. É o mínimo. É, amigo da filha. É, a filha dela e amigo do namorado da filha dela. Tinha uma galerinha que eles se encontravam e saiam pra tomar uns tubão muito doidos no meu dia de folga. Que é da mesma vila. Eu morava numa favelinha que não era em Curitiba. Era o cara, assim, do lado. Tá. Uma favelinha. Terrível. Uma estrada de chão, assim. Meu Deus. Eu saia pra trabalhar, tinha uma casa pegando fogo e eu voltava. Ela tinha duas. Terrível. Aí eu encontravam a galerinha e um dia marquei-me de sair. Tá. Pra uma baladinha que tinha lá. A gente ficou... Marquei-me de sair à noite. Eu passei lá pra ir com a turma. A filha dela falou, porra, eu não vou mais. Tretei com meu namorado, não sei o quê, tarará. Falei, porra, eu não conheço ninguém aqui, cara. Só tem seis dias de amiga. Ele falou, mas minha mãe vai. Minha mãe tava afim de sair. Falei, ué. Aí a mãe dela falou, aonde eu... Aí tem um clube lá, numa Calahari. Aí vai no Calahari. Aí ela, eu vou junto. Aí tipo, foi eu, meu vizinho e a mãe dela. Fui pro Calahari, balada de... Na hora que você viu a mãe dela, você te deu um certo interesse, assim? Não, não. É uma senhora também. Uma senhora. Na época não era tanto, assim. Não, 39. Mas você tinha 18. É, eu tinha 19. 19. Aí, vamos, foda-se. Aí cheguei no Calahari, comecei a tomar uns birinites, não sei o quê. A noite foi passando. Meu vizinho, o Valdir, que levou nós de Fusca, tava afim de pegar ela, que o Valdir pegava o mesmo ônibus que ela pra ir trabalhar. Já tava maciando. É, há anos, se olhando no ônibus, eles dois, né? E aí, não sei o quê. Eu falei, pô, o Valdir vai fora meus olhos, cara. Não, me respeita. Não posso perder a minha mulher pro Valdir. Caralho, Valdir. E aí, fico tomando, chamei ela pra ir lá fora. E o Valdir não sabe que ele tava mexendo com o assassino. Exatamente, cara. Porra. Sentei lá fora, comecei uma de conversinha, pá, 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 pá. Dei uns beijinhos nela. E foi isso. O Valdir, puto, voltando pra casa. Dirigindo, trazendo a gente, porque não pegou. Só que ele não falou, ele falou tempos depois. Isso foi na Copa de 2006, cara. 2006 teve Copa, né? Não, 2004, eu acho que foi. 2006. 2006, foi. 2006, tá. A Copa de 2006. E aí, levei ela pra casa, ela falou, quer vir assistir o jogo do Brasil aqui amanhã? Eu falei, ih, eu vou. Aí, fui e comi ela. Calma aí. Eu gostei muito dessa história. Eu quero entender o seguinte, como ficou tua relação com o Valdir? Cara, o Valdir ficou de boa assim. O Valdir depois falou, porra, eu queria pagar ela, será? Porra, sei o que. Falei, cara, você me avisou, cara. O Valdir, olha que situação ridícula pro Valdir. Perdeu a mulher, ainda teve que dar carona de volta. Ela era vizinha de parede, assim, e o Valdir, né? E aí, como é que a tua amiga soube que você tava pegando a mãe dela? No outro dia, que eu fui assistir o jogo do Brasil. Já chegou? Chegando? Não, eu cheguei lá na casa da mãe dela. Aí, tipo, ela tá fazendo aqui. Eu falei, ah, vim assistir o jogo. Tô mãe me convidou pra assistir o jogo do Brasil. Ah, tá bom. Aí, fica ela lá. Aí, todo mundo foi saindo, ficou eu e ela, todo mundo foi saindo, e o jogo do Brasil que se foda. E aí, fiquemos lá, de putaria. Aí, todo mundo saiu da cara e ficamos de putaria. Daí, namoremos, tipo, 15 dias, tretei com os caras dos assassinos. Aí, eu precisava ir embora pro Ceará. O cara falou, ou você vai embora pro Ceará tua passagem de volta, você ir embora, ou você ficar em Curitiba e foda-se. Tá. Eu não tinha onde morar. Perdeu o trabalho, então? Perdeu o trabalho com os assassinos. Que pena, porque era uma galera, né, tão de respeito. soldade até hoje, assim. Entendi. Aí, ou você vai pra Curitiba, volta pro Ceará, ou você fica em Curitiba. Aí, o cara me fez um acertinho comigo lá, me deu, tipo, na época, mil reais de acerto. Aí, eu não tinha onde morar. Daí, falei com ela, falei, ó, eu tenho que ir embora. Você tá namorando há 15 dias. E aí, vim te dar um tchau. Ela falou, não, vem morar aqui em casa. Falei, sério? Ela falou, você vai pro Ceará, você vem morar aqui comigo. Falei, não, vai morar com você. Eu fico muito preocupado com a filha. Vendo você morando na casa da mãe dela, a relação, a tua amizade acabou. Com a filha? a filha dela foi madrinha do meu atual casamento. Então, fortaleceu os lindos de amizade. Pra caralho, a filha dela com 16 e um moleque com 12. Tipo, ela ia... E desde essa época até recente casamento, nesse período todo, você não matou ninguém. 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 É uma recuperação, né? Viu só que pessoal?